Toda mulher perde cabelo. Você vê na escova, no banho e pior, no travesseiro. Isso tem que parar. Ainda bem que existe Pantene. Novo Pantene Pro V Controle de Queda. Sua fórmula hidratante com provitaminas reduz a queda de cabelo em 97% em um mês. Seu cabelo fica forte e saudável, com muito menos queda. Novo Pantene Pro V Controle de Queda. Seu cabelo fica aqui, não aqui. Seu cabelo fica aqui, não aqui.